O ar, eu sou o pai, eu preciso de ti, senhor Eu preciso de ti, oh boy Sou pequeno demais, te damos uma paz O ar, eu sou o pai, eu preciso de ti Essa é a minha calma, essa é a minha fila Pede com minha estrutura, para todas as vidas Me ensina a ser santidade, que ela vá comente a ti Porque o Senhor é meu bem maior, vai um milagre em mim Quando o Senhor entrou na minha vida, sabe o que aconteceu? Ele tirou um copo de bebida, eu estava na minha mão E colocou a palavra de Deus que desiste e fez gás em você Vamos aqui, eu quero subir O mais alto que eu poder Só pra te ver Olhar para ti Me chamar do ar, eu sou o pai, eu preciso de ti Eu preciso de ti, oh boy Sou pequeno demais, te damos uma paz Me chamar do ar, eu sou o pai, eu preciso de ti Eu faço tudo pra te sentir Canta e grata Essa é a minha calma, essa é a minha vida Pede com minha estrutura Pede com minha estrutura Para todas as vidas Me ensina a ser santidade, que ela vá comente a ti Porque ela vá comente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Quando o Senhor entrou na minha vida Essa é a minha vida Pede com minha estrutura Para todas as vidas Me ensina a ser santidade Ela vá comente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Quando o Senhor entrou na minha vida Pede com minha solta Pede com minha solta Pede com minha solta Pede com minha solta Para todas as vidas Me ensina a ser santidade Ela vá comente a ti Ela vá comente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Deus te abençoe. Aplausos